Olá, meu nome é Mara, eu sou do Grupo Silvana Carvalho. Hoje eu estou aqui no Condomínio Maisonho Park, em Daiatuba. Nós estamos num imóvel onde ele foi passado por um home staging. O home staging é um processo de reestruturação para deixar o imóvel mais competitivo para o mercado. E a Fernanda, que é responsável por isso, está aqui para me explicar melhor. O home staging é uma preparação para pôr o imóvel mais atrativo e competitivo no mercado. Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que o imóvel precisava de diversas manutenções. Por exemplo, o jardim precisava de plantas novas, iluminação na parte da frente da casa, precisava da pintura externa, interna, a troca do guarda-corpo, que era de alumínio e estava bastante antiquado. Então a gente trocou pelos de vidro. A gente também fez limpeza de piso, uma limpeza geral na casa. Enfim, deixando a estrutura do imóvel mais adaptada, mais contemporânea. Depois disso, a gente também fez uma parceria com a Decorato, que é uma loja de imóveis em Gaiatuba muito bacana, com imóveis super diferenciados, de altíssimo padrão. E aí a gente fez a seleção dos imóveis que melhor se adaptariam aqui, não para vender os móveis, mas para vender o imóvel, porque no conjunto isso tudo levanta o imóvel e dá o senso de lar para quem vem visitar. Uma vez todas essas manutenções feitas, a gente buscou criar links emocionais para que esse cliente, na hora que entrar nessa casa, ele se apaixone por ela, porque tem um pé direito maravilhoso, porque os ambientes são espaçosos, é uma casa muito agradável. Então, espero ter atingido o meu objetivo. Com certeza. Essa casa, eu trabalho ela há algum tempo e eu conheço antes e depois dela. A sensação que eu tive na hora que eu entrei é que eu estava em outra casa. Inclusive, eu achava que o piso era bege e não branco, porque as paredes, a cor que estava pintada, refletia no piso. Então, realmente, até o perfume da entrada, todo esse contexto me fez ter uma experiência nova nesse imóvel. Eu espero que vocês gostem, assim como eu me surpreendi também. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto